Tem dança na Copa. A Quick Companhia de Dança faz dez apresentações do espetáculo Ressonâncias e Brasilidades em vários espaços da cidade durante os jogos. A programação faz parte das comemorações dos 14 anos da companhia que tem na improvisação sua marca. A companhia é desde 2000, a gente vai fazer 15 anos no ano que vem, então ela veio vindo nos primeiros anos, até 2006, com trabalhos coreografados. A gente tinha estruturas coreografadas e mais formais, vamos dizer, para o palco e tudo mais. A partir de 2006 a gente começou a estudar profundamente as técnicas de improvisação. O Ressonâncias foi criado por mim em 2008 e eu estava muito conectada com a literatura, com Clarice Lispector, com aspectos do feminino. Essa poltrona foi costurada por mim, era a poltrona da minha segunda filha, eu amamentei nela. Em 2010 a gente foi para o Nhotim e aí integrou o Rodrigo Quick e o Rodrigo Salvador. Então, de alguma maneira, a gente trabalha agora as questões do feminino e masculino, que aí veio ele compondo. E aí a gente viu a potência desse trabalho, que é estar fazendo espaços abertos e estar dialogando tanto com a música, quanto com a arquitetura, quanto com o público. Ele é um trabalho na essência de relacionamento. Ele é um trabalho aberto, acho que isso ajuda nesse sentido. É uma obra que não é coreografada, ela é uma obra que trabalha com a improvisação e com algumas estruturas. Mas a gente sempre chega em cada lugar, mapeamos a arquitetura, o entorno, um pouco da história de cada lugar também, um pouco das pessoas também, o que é que tem naquele lugar, como que se interagem com aquele lugar. E a partir dessa visita a gente vai e monta um roteiro para cada lugar de apresentação. Então, o lugar é muito forte na proposta. O público também é uma figura importante para esse trabalho, porque o trabalho é construído junto com eles. Então, se tem um público um pouco mais quieto, isso interfere. Se tem um público um pouco mais excitado, também interfere. E também tem essa abertura à interação. A trilha vai na mesma pegada. Ela tem também um trabalho de improvisação. Eles improvisam durante a proposta com o público também. Existem pequenas estruturas musicais também. Algumas voltam, tipo a música da Helena Meirelles, que o público dança. Ela volta no trabalho, porque é um momento forte. Mas é composta ao vivo também, junto com a gente. E a gente também reage para os nossos movimentos, para as nossas emoções, a partir da música proposta, com certeza. Como é muito aberto, a gente descobre cenas e descobre, às vezes, composições musicais. Então, o trabalho sempre é muito vivo. Então, a gente surpreende. E aí a gente aprende e cresce na experiência. E é isso. Aberto para a experiência. Do momento. Então, essa é a característica do trabalho. O trabalho é muito bom. E aí